e aí gente beleza é eu fui indicado pelo canal do seu bruno tem umas coisas engraçadas lá tem uma degustação de bala do chaves tem um box de panela tem umas coisas bizarras lá vamos lá que você vai dar umas risadas e vai desestressar um pouco mas o meu canal aqui é sobre livros que eu coloco dois vídeos por semana um vídeo é sobre livros o outro vídeo geralmente é um assunto qualquer aí que eu queira falar exatamente para poder dar margem de eu poder fazer o que eu quiser né porque o canal é meu então eu vou aproveitar sim esse espaço que eu tenho no meu canal para falar do que eu quiser e vou responder essa corrente que me indicaram aí que o seu bruno me indicou sobre o que eu faria né se sumisse todo mundo no mundo e se eu sobrasse eu parece que é é quem indicou ele foi o tal de israel argentino e eu não sei aí qual foi a origem dessa dessa corrente mas chegou até mim eu vou até eu aqui vou responder primeiro tem dois documentários que eu acho legal se vocês vão fazer serviço prestação de como que se fala não serviço utilidade pública aqui tem dois documentários que vocês podem procurar no youtube que é exatamente uma série que fala o mundo sem ninguém ou américa sem ninguém o mundo sem ninguém são dois vídeos são vídeos longos até eles eles tratam exatamente dessa questão de como ficaria o mundo se sumisse tudo se sumisse tudo num vídeo como ficaria américa no outro vídeo como ficaria o mundo se sumisse todo mundo toda vida na terra humana e como como ficaria então procura esses vídeos aí no youtube que vocês é interessante é bem interessante mas vamos lá né agora vou dar umas outras dicas aqui né tem uma série último homem da terra que é muito engraçado sabe cara todo mundo morre só sobra o cara lá e e ele faz diversas coisas muito legais até ele pega uma piscina ele coloca tequila e ele nada numa piscina de tequila é mas daí começa a aparecer muito personagem lá ou seja ele não é o último homem da terra nem só de por por ter gente mas porque realmente aparecer outros homens sim masculinos tá né falei isso porque as vezes fala no geral né último homem pode ser mulher homem tanto faz mas vamos lá fiz aqui uma abertura esse com certeza esse vídeo será o mais chato sobre isso mas vamos ver aqui descontraidamente que que eu faria se só só restasse eu né seria muito complicado na verdade porque eu sou meio que inútil em qualquer coisa eu não sei me cuidar assim da saúde o máximo que eu poderia fazer se eu passasse mal seria entrar em assaltar é farmácias hospitais para pegar remédio para mim mesmo assim eu só conseguiria fazer isso para problemas problemas tipo dor de cabeça sei lá ânsia de vômito dor só para isso só porque para qualquer outro problema que eu tivesse eu não saberia qual é o remédio então eu provavelmente morreria muito rápido se eu se eu ficasse sozinho no mundo eu acho que eu entraria exatamente nessa paranoia por causa de saúde sabe porque assim quando a gente está vivo tem muita gente você quer morrer você quer se matar porque as pessoas são lixo né o mundo é um lixo não dá para conviver porém se você fica sozinho aí é bom porque não tem mais as pessoas para te atormentar aí não tem mais ninguém então você fica de boa fica tranquilo dá para levar você pode andar conhecer cidades e você não precisa andar e voltar porque você vai até determinado ponto você invade uma casa já que não tem ninguém dorme lá e vai indo e dá acho que dá para você passar muito tempo assim muito tempo mesmo acho que dá para passar um bom tempo assim mesmo você sobra porque vai ter comida só para você no mundo né é mas não sei para a qualidade das coisas também então é provavelmente eu ia me ferrar daqui muitos anos eu não sei plantar também é talvez eu ia tentar aprender né eu ia tentar aprender eu acho que viver uma floresta seria muito melhor porque a floresta ela daria as coisas para você né de fruta algumas comidas assim porque se ficar na parte urbana mesmo não vai dar certo porque a gente vai ficar muito dependente desses negócios supermercados é mercearia assaltar essas coisas para sobreviver né uma floresta por mais que você seja um inútil não saiba fazer sua comida sei lá você pode correr o risco aí se der sorte né de das coisas nascem por elas mesmas né sei lá se come joga um caroço em algum lugar o negócio cresce e eu acho que esse ciclo que fica se realimentando aí te ajudaria então eu acho que sair da cidade e ir para um lugar mais de floresta assim seria uma boa o problema realmente seriam os bichos né porque né como que eu vou lidar com esses bichos né as pessoas sumiram mas eles os bichos estão aí pelo que eu entendi então eu não mataria bicho porque nossa nem para comer eu morreria certamente num duelo com qualquer bicho até com cachorro eu morreria eu já fugi de um galo então eu morreria até de um galo eu não conseguiria quebrar o pescoço de uma galinha é e se eu quebrasse eu não saberia limpar não mas eu ia comer com pena mesmo então eu acho que o que eu faria era isso eu iria para uma tentaria sair da parte urbana iria para uma floresta ia tentar ter a sorte de viver assim né com usufruindo das coisas da natureza até os meus limites também né contando com a sorte de repente eu sei lá uma rede para pescar não sei acho que sim aquela rede que você joga lá e pega um monte de peixe acho que eu faria isso porque com lança eu seria meio inútil também né na verdade eu sou meio inútil em tudo mas na verdade inteligência não teria muito eu nem sou inteligente eu sou burro mas não tem muito sentido no mundo onde não se tem burros né porque a vantagem de ser inteligente é o contraste né com as pessoas burras porque se não há burros não há inteligentes mas a inteligência assim né seria mais uma esperteza né que seria a esperteza de como você se virar e como a esperteza seria a nova inteligência né eu seria burro porque eu não conseguiria sobreviver eu acho que eu pescaria com rede né porque é a melhor maneira se você não sabe doer lá com peixe se você não sabe pescar então você joga uma rede lá e puxa e eu acho que aí dá para limpar mas de boa acho que eu saberia não sei né acho que sim fazer fogo como as pessoas somem e continuam as coisas né eu acho que eu viveria disqueiros né ia roubar muitos muitos isqueiros eu ia roubar e eu acho que eu não morreria de fome nesse sentido mas na cidade não tem jeito ia ficar durante um tempo os recursos iam se esgotar e ia ter que ir para a floresta mesmo teria que tentar fazer um tipo de casa de cabana sei lá como para poder me abrigar dos bichos né claro muito complicado essa questão é muito interessante agora eu não sei se eu tenho que indicar mais três pessoas realmente é uma questão para se pensar isso né bem que podia acontecer porque mesmo com todos esses sufocos seria melhor do que o mundo que está né as pessoas que estão nele deixa eu ver quem que eu posso indicar aqui né nem sei se faz é canal literário ai eu vou indicar uma 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 blogueira né booktuber fala booktuber que é do canal errante literário ela eu gosto muito da maneira que ela fala é muito extrovertida ela faz piada meio que meio que liga o foda se fala do jeito que ela quer então acho legal sabe não segue um padrãozinho bonitinho só florzinha etc né mas ela tem a marca dela claro que ela gosta do negócio ela fala vou indicar ela para falar o que ela faria aí no mundo sem ninguém acho que nem faz nem tem nada a ver com livro né então não sei se ela vai fazer se quiser ignorar pode ignorar também vou indicar o o Jim Duran que ele fala de livros e ele é gente boa escreve também é firmeza cara né é dois aqui né vou indicar também quem poderia indicar Carlos que é o bolseiro não é mais o bolseiro do sul é taberna literária vou indicar ele que ele vai falar o que ele faria no mundo sem ninguém aí mas é claro se você quiser responder isso aqui você responde também porque eu nunca gostei muito da exclusividade do do clubinho de um indicar outro mas eu indiquei esses três né fui específico com esses três mas se você quiser você faz aí também pode falar que eu indiquei tá bom falou até mais esse foi um papo nefasto meio estranho mas é isso então só para não deixar minha indicação que eu tive passar batido aí sobre a indicação que eu tive daquela roleta literária né roleta russa literária vai sair sim o vídeo viu mas é isso falou